Recebi uma dúvida aqui de um visitante do canal, o Edskill, e ela colocou esse código aqui e perguntando, vou colocar aqui, a pergunta foi essa daqui. Como eu faço para ler dois números e em seguida mostrar a soma desses dois números? E aí eu vou aproveitar e vou gravar a resposta. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é corrigir. No caso aqui, não tinha necessidade de usar um int na função main, não é necessário retornar nenhum inteiro, então aqui eu vou substituir para void. A declaração de variáveis aqui é minúscula, então int n1n2, completando com o ponto e vírgula. A função printf aqui no número 1, só vou corrigir as aspas aqui, que pegou um outro tipo de aspas dupla. Corrigido as aspas duplas aqui, a gente precisa colocar no scanf o endereço de memória que vai receber, então vai precisar do n comercial aqui. A máscara aqui, a máscara precisa estar entre aspas, então vou corrigir a mesma coisa aqui nesse printf. Função também, o scanf, aqui é a mesma coisa, ctrl c, ctrl v, n2. Então, ele quer ler os dois números e mostrar a soma dos dois números. Então, a princípio ele não precisa armazenar em nenhuma variável. Então, quanto ao printf aqui, só resultado não basta, então ele teria que jogar para dentro de uma função do printf. Então, aqui o que vai exibir? Máscara de inteiro. Ah, ele quer mostrar o n1 mais n2. Então, a gente poderia fazer assim, então, 1%d é igual ao resultado ali. Tá, então, o que a gente faria aqui? É n1, n2 e a soma, que é n1 mais n2. Então, o n1 aqui é referente a essa primeira máscara, o n2 é essa máscara e a soma dessa forma. Deixa eu rodar aqui para ver se ficou tudo certo. Número 1 é 52, número 2 é 5. Resultado 57. Ficou quase tudo certo, só aqui que eu esqueci de mudar. Bom, se quisesse armazenar em... Em uma outra variável, exibir essa variável, também não ia ter problema. É só colocar média igual a n1. Média não, né? A soma. Soma n1 mais n2. E aqui a gente colocar a variável soma. Novamente, 10 mais n2. Resultado, 10 mais n2 igual a 12. Bom, essa dúvida foi simples. Vou colocar esse vídeo nos comentários. E quem tiver dúvidas, pode fazer da mesma forma que eu gravo o vídeo e explico como corrigir o código e fazer ele rodar. E aqui a gente colocar a variável soma. E aqui a gente colocar a variável soma. E aqui a gente colocar a variável soma. E aí 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 a gente colocar a variável soma. Obrigado.